Vamos agora de informações do setor policial, é hora da gente saber das principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo os detalhes pra gente, inclusive Alfredo Neto, de uma ocorrência que viralizou nas redes sociais. Um velho tarado Alfredo Neto, aprontando aí em frente às escolas. Bom dia pra você. Bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. É Ana, dizem que com a idade vem a sabedoria, não para muitos. Para outros, raposa velha perde os dentes, mas não perde a mania. Um homem que não teve identidade revelada teria sido flagrado por um comerciante que estava ali vendendo bebidas alcoólicas a este idoso, presenciou por imagens de circuito interno, o mesmo mostrando os órgãos genitais para crianças que passavam na saída de um colégio no final da tarde de ontem, no bairro Santa Luzia, de acordo com as informações que estão nas redes sociais. Já que a polícia militar não foi chamada, nem o boletim de ocorrência foi feito. Apenas as imagens foram cedidas para uma das mães que teria presenciado a situação e um grupo de pessoas teriam agredido esse idoso como forma de punição pelo ato obsceno que ele estava promovendo. Nas imagens de circuito interno que foram divulgadas nas redes sociais, o idoso estava sentado numa mesa de bar tomando algumas cervejas, aproximadamente seis, sete latinhas de cervejas já haviam sido consumidas, e ali ele estava colocando o órgão genital para fora e cobrindo com a camiseta quando passava alguma pessoa do sexo masculino ou alguma pessoa que poderia dar problema. Quando passava crianças, meninas, ele tirava para fora e mostrava, balançava o órgão genital na intenção de chamar a atenção das crianças. Esse idoso foi agredido, a polícia militar não foi chamada, o boletim de ocorrência não foi registrado. Durante essa madrugada fizemos uma pesquisa nos sites da polícia civil e da polícia militar para ver se havia o registro de ocorrência. Foi feito contato com policiais para tentar descobrir se havia algum tipo de registro, não teve chamada no telefone 90 e também não teve o registro nem na DEPAC em nenhuma delegacia de Três Lagoas. Então agora a gente vai dar uma apurada melhor se de fato foi em Três Lagoas, mas esse fato após cair nas redes sociais, Ana, causou maior frissão e os pais estão em pânicos, empolvorados e é claro daquele jeito. Qualquer notícia, beirando as escolas, chama a atenção e espalha como fogo no palhol. Está rápido e é claro, inflamou as redes sociais com os pais ficando em pânico, Ana. Absurdo, né Alfredo Neto? Uma vergonha, né? Um idoso deveria dar o exemplo que é coisa feia, que absurdo, gente. Depois que as pessoas lincham, né? Reclamam, depois que bate, depois que agride, não é recomendável. Mas tem que chamar a polícia, pelo amor de Deus, gente. Vergonhoso. Alfredo Neto, a gente fala agora de uma adolescente, uma menina que estava desaparecida. Esta garota foi localizada. E pasmem, né Alfredo Neto? Onde esta garota, onde esta menina foi encontrada, hein? É, Ana. 15 anos, os pais desesperados porque a menina havia sumido após sair de casa na companhia de uma colega. Foi feito um boletim de ocorrência de desaparecimento e durante esse período de 24 horas que os pais ficaram desesperados, o pai da menor de 15 anos acabou recebendo informação da colega com quem ela havia fugido de que a menina estaria em uma casa no bairro Jardim Paineiras, conhecido como Zona Velha. Lá, esta adolescente foi localizada pelo pai, que foi até a SIG, o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, e relatou o endereço dado pela colega da menor. E lá, junto com os policiais civis, os pais dessa menor encontrou a adolescente de 15 anos na companhia de um homem de 20 anos. Segundo a colega da menor desaparecida, elas teriam ido para essa casa, onde haviam três homens, e elas teriam passado a noite ingerindo bebidas alcoólicas, usando cocaínas e praticando relações sexuais com esses três homens. Em conversa com a menor de 15 anos, a menor confessou ao pai e também aos policiais civis que teria ficado na residência com esses três homens, mas que teria mantido relações sexuais com o de 20 anos, que seria o proprietário da casa e que foi autuado por corrupção de menor. Já a versão de que ela teria usado entorpecentes junto com os homens, a mesma teria se negado. E diz que a colega que teria participado do consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas. De todo jeito, o caso foi registrado como desaparecimento, corrupção de menores e também ceder, fornecer ou vender produtos proibidos ou ilícitos para crianças. O rapaz de 20 anos foi autuado, vai responder em liberdade, já que a partir dos 14 anos para frente, 15 anos, já não é considerado mais criança, então não entra como estupro de vulnerável ou corrupção de vulnerável. Então, há essa brecha para que o mesmo responda em liberdade e seja levado na justiça. Já os outros dois homens vão ser identificados pela polícia para prestar esclarecimentos para que também respondam na justiça pela prática delituosa cometida. Agora o caso segue investigado pela polícia civil, será encaminhado para a DAM, delegacia de atendimento à mulher, que também toma conta dos casos envolvendo crianças e adolescentes. Lamentável, hein, Alfredo? É uma geração perdida, essa nossa geração, hein? Vou te falar uma coisa, essa geração atual, hein? Está perdida essa meninada, adolescente, né? Deveria estar estudando, pensando no futuro. Que situação. E pior de tudo, esses maiores de idade, né? Que sabem aí que se trata de adolescentes e sabem que vão responder por esse tipo de crime, ainda mais se tratando de adolescentes, hein, Alfredo? É, Ana, muitos não acham que não vai dar nada, que está levando uma vantagem, que está arrasando com a novinha, mas, infelizmente, dá dor de cabeça e, é claro, vai ser levado à justiça esse caso, porque trata-se de uma adolescente, por mais que seja 15 anos, não seja um estupro de vulnerável, ela não tenha sido estuprada e tenha dito que teria sido consensual o ato sexual que ela teria praticado com o rapaz, mas, mesmo assim, ele vai responder na justiça. E, é claro, fica aquele alerta para todos que se acham aí o garanhão, que se acha o bonitão, que acha que está arrasando, conquistando a novinha, abrindo as portas de casa. Mas, cuidado, no caso desse desaparecimento, você pode responder por sequestro cárcere privado e outras, também é preciso se colocar no local do pai, no lugar do pai. Hoje, esses que abusam dessas menores, um dia vai acabar sendo pai, vai ter filhas também e tem outra. Muitos desses acabam induzindo essas crianças, levando, fomentando essas menores a continuar nessa vida, a qual não tem a responsabilidade de estudar, não tem a responsabilidade de manter a casa organizada junto com a mãe e com os pais, mas tem a disposição, a disponibilidade de ficar na rua até tarde, pernoitar na rua, fazer o que quer se dizer no ser adulto e que ninguém manda em si mesmo. Mas, é claro, não consegue aí nem sequer um dia de trabalho ou colocar as casas em ordem. Não vai querer o que um homem desse com uma menina de 15 anos, que, às vezes, nem a própria louça do almoço, o prato que comeu, lava a Ana.